E agora a gente vai fazer uma coisa diferente, né? No início do nosso módulo, a gente extraiu os dados do Google BigQuery, né? Então, eu peguei uma tabela que já tinha lá e fiz ali algumas tratativas e trouxe esses dados para o nosso Python, a nossa linguagem Python ali. E aí você já sabe que quando você extraiu para o DataFrame, você pode distribuir o nosso DataFrame para qualquer outro lugar que você queira, né? Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai importar um DataFrame para a nossa linguagem Python, né? Importar dados para o nosso DataFrame, quer dizer. E com esses dados na linguagem Python aqui, a gente vai levar isso para o Google BigQuery. Então, vamos simular, né? Que aqui eu tenho aqui o nosso DataFrame e eu tenho a nossa tabela de clientes. E eu quero ali pegar uma tabela de qualquer lugar ali, né? A gente vai simular no Excel aqui, a gente vai pegar uma tabela aqui qualquer. E aí eu vou simular que eu vou subir esses dados para o Google BigQuery, né? Agora imagina se você tivesse, né? Que em cada... Vamos um pouco no seu setor, diariamente você teria que fazer o upload de dados, né? Ramazenar dados no Google BigQuery, que na maioria das vezes é isso que você vai ter que fazer na sua rotina diária, né? Vou ter que pegar dados e atualizar no banco de dados porque aí desses dados que estão aqui no Google BigQuery eu consigo fazer relatórios, né? Eu consigo fazer várias e várias coisas. Agora imagina você ter que subir 10 arquivos todo dia, né? Fazer as tratativas de dados. Vamos simular ali no Excel, manual. A gente não vai fazer isso, né? O Python vai fazer tudo isso para a gente. Nossa linguagem ali, Python, Jupyter Notebook vai fazer tudo isso aí. Todas as tratativas que a gente já aprendeu em módulos anteriores e a gente já vai aprender mais coisas também nos módulos que vêm para frente aí. Mas se você fosse fazer todo dia isso na mão, né? Imagina você clicar lá no dataset, criar tabela, subir o upload e a maioria ainda faz isso aí, né? Então, isso aí é coisa arcaica, né? Coisa antiga que dá para a gente fazer tudo via Python automatizado. Vamos lá. Nessa biblioteca nova, né? Nesse nosso novo script, a gente vai ter que instalar uma biblioteca chamada pandas__gbq. Que vai deixar a gente pegar um data frame, né? Que a gente já sabe como fazer as tratativas e levar lá para o nosso formato de tabela no Google BigQuery. Então, você vai dar um pipistal, né? Vai dar esse aqui no seu terminal. Então, colocar um ponto de exclamação na frente aqui e rodar essa cédula aqui, beleza? A gente já aprendeu isso aí também. Mas instalar essa biblioteca que a gente vai precisar dela mais para frente, beleza? O restante aqui a gente já pediu para vocês instalarem nos anteriores, mas se não instalou, já instala aqui também que já está disponível também no nosso script. Então, vamos lá para o nosso código. Essas duas partes aqui a gente já veio trabalhando nos módulos anteriores, né? Importe pandas spd. Eu dei um alice para ela aqui. Pronto, Google Cloud. Eu vou importar o BigQuery, né? Que é para a gente fazer as nossas consultas. Pode deixar ela aqui também, que a gente vai utilizar ela. E agora a gente vai fazer um diferente. Vai importar essa biblioteca do Alt2. Quer dizer, o autentificador ali que vai deixar a gente pegar os dados e levar lá para o nosso Google BigQuery, né? Então, from Google, tracinho Alt2O, Alt2 Import, o Service Account, onde a gente vai criar a nossa conta de serviço, né? Vai validar ela ali para a gente ter acesso às nossas tabelas. A gente já falou muito sobre esse Service Account também. Você já domina aí. E também aqui da biblioteca from pandas underline gbq, foi o que a gente instalou aqui em cima, você vai importar o to gbq. Essa parte aqui ele vai deixar a gente fazer interação com o Google BigQuery, tá bom? E agora as credenciais a gente vai ter que passar uma coisinha a mais nas nossas credenciais. Então, vou fazer aqui, ó. Credencial vai ser igual o quê? Vai ser Service Account.Credentials. Quer dizer, é onde que eu vou validar as minhas credenciais, né? Ó, eu vou ter acesso aqui, mas com qual credencial? Qual que vai ser a validação ali, né? Então, você vai passar esse critério e aí a gente vai usar a função aqui, ó. From Underline Service Account, tracinho File. Quer dizer o quê? Ele vai pegar o nosso serviço, né? Nossa conta de serviço, através de um arquivo, né? Foi o que a gente já veio mostrando em aulas anteriores. E aí eu dei um Enter aqui, né? E coloquei o caminho onde está salvo a minha autentificação, né? Então, você vai colocar um R e depois você vai passar o caminho completo onde está a sua autentificação aí. A gente já trabalhou com isso em aulas anteriores também. E agora eu vou passar um algo a mais, onde eu vou ter que passar o escopo de validação, né? Onde eu vou ter acesso lá. Então, eu coloquei vírgula e coloquei aqui, ó. Scopes vai ser igual. Eu coloquei aqui, ó. Entre cochetes, né? Isso aqui. Coloquei entre cochetes o site que vai deixar a gente validar esse escopo, né? Ele vai lá, vai pegar essa validação e vai ver se está correta. Então, vai ser www.googlesapi, né? Google API, quer dizer, .google.out-bigquery. Isso aí vai estar lá no seu arquivo de jejum, se você abrir também. Eu acho que tem algum link desse aqui lá também, beleza? Mas aí você utiliza esse aqui que vai dar bom também. E aí depois eu fechei o parênteses aqui, né? Validando a nossa função. Beleza? Eu vou rodar essa parte aqui, ó. Para ver se ele vai deixar a gente ter acesso. Beleza. Deu ok. Então, quer dizer que o nosso acesso está liberado. E agora eu fiz um DF, né? Eu usei na biblioteca Pandas para trazer um dados aqui para a gente. Então, eu rodei aqui, ó. Só para a gente ver os dados. Então, eu coloquei DF, né? Eu dei o nome do nosso DataFrame. E você pode colocar o que você quiser. Tijolo, montanha, joaninha. Você coloca aí. Mas coloca um nome bem intuitivo, né? Coloquei DF só para a gente exemplificar na nossa aula aqui. Coloquei, ó. DF vai ser igual. PD.readExcel. Ele vai ler o arquivo Excel. E eu coloquei o arquivo que está disponível no nosso material lá. Coloquei o nosso arquivo, né? Eu vou lá no nosso arquivo. Está disponível para download para você também. Então, está aqui, ó. Material Python, Google, BigQuery. Arquivos, origem. Vai ter lá, dentro da origem, vai ter uma pasta chamada arquivo Excel. E aqui vai ter várias e várias situações para vocês aqui. A gente vai pegar essa planilha aqui de produtos, tá bom? Então, eu simplesmente peguei aqui, ó. Botão direito, copiei como caminho. E inseri o caminho completo dele aqui para fazer o nosso DataFrame, né? Depois eu visualizei ele aqui embaixo de uma forma bonitinha, né? Para a gente ver bonitinho. Igual colunas, né? Tudo muito bem organizado. Então, DF.read. E ele trouxe as primeiras linhas aqui. Cinco primeiras linhas, né? Se você quisesse ver 10 aqui, você poderia vir aqui e executar, né? Que você vê 10 linhas, eu vou deixar somente isso aqui. É bom na hora da visualização, você só ver os dados, né? Para ver, ó, o que eu estou fazendo? É isso mesmo? Está certo? E aí, conforme você for fazendo as suas tratativas de dados, né? Você vai e importa para onde você quiser. E aqui, ó. Abaixo, eu vi os dados, né? Só que aí, depois que eu importei os dados, eu poderia vir aqui, criar novos códigos e fazer as nossas manutenções, né? Fazer as nossas tratativas de dados, que a gente aprendeu algumas coisas em modos anteriores. Mas, no nosso caso aqui, eu vou subir ela sem tratativo nenhum. Só para ter o nosso exemplo aqui, a gente fazer uma aula bem rápida e detalhada também. E aí, como que eu vou fazer para enviar esses dados, né? Eu tenho armazenado. Como que eu vou fazer para enviar esses dados para o Google Big Query? Eu tenho que passar alguns parâmetros, né? Alguns critérios ali, para a gente conseguir importar isso lá para o nosso Google Big Query. Primeira coisa, eu vou colocar aqui, ó. DF.to underline gbq. Então, ele vai pegar o nosso data frame, né? Basicamente, e vai enviar para o Google Big Query. Só que, como eu vou enviar para o Google Big Query, eu tenho que apontar para o Python, né? Para o nosso Jupyter Notebook, que é a nossa programação. Qual que vai ser o caminho onde eu vou colocar essa minha informação, né? Onde que eu vou colocar essa minha informação? Lembra nas primeiras aulas lá? Deixa eu voltar para o nosso... Lembra nas nossas primeiras aulas? Deixa eu ir lá no nosso Google Big Query. Lembra quando eu cliquei aqui, ó, no nosso data set? Eu falei bastante com vocês sobre essa parte aqui, ó. Então, eu falei com vocês, olha, o ID do conjunto de dados. Esse vai ser o nosso caminho. Vai ser o caminho que a gente precisa percorrer para a gente acessar os dados, né? No nosso caso aqui, a gente vai acessar, mas a gente vai carregar os dados, né? Então, eu tenho que mostrar tanto a origem, né? Ó, se eu estiver fazendo a consulta, eu vou extrair a consulta da onde? Ó, desse caminho aqui. E a mesma coisa, se eu for levar os dados, eu tenho que mostrar para ele, ó, na onde que eu vou armazenar essa tabela. Então, eu vou armazenar no caminho completo. Então, nota, o nosso primeiro ambiente é o quê? É o nosso projeto, né? Está aqui. Beleza. Agora, é como se fosse nós descendo umas escadinhas, né? E agora, o próximo é o quê? Depois do nosso projeto, a gente vai ter os nossos datasets, nosso conjunto de dados, né? Então, o meu primeiro caminho vai ser esse. Eu vou fazer o quê? Eu vou descer para o próximo aqui, né? Beleza, bonitinho. E dentro do nosso dataset, eu tenho o quê? As nossas tabelas. Eu tenho essa tabela de clientes aqui. Então, eu desci mais um nível, né? Desci mais um degrau de escadinha ali. E aí, eu posso ter várias tabelas aqui, tá bom? Então, é esse caminho completo que a gente tem que apontar lá no Python também. E aqui na ID do conjunto, você consegue ver, ó, isso tudo é separado por ponto, né? Por vírgula, não. Por ponto, né? Então, eu tenho aqui Python, tracinho e o ID do projeto, né? Tá bonitinho aqui. Ponto, aula Python. Que é aula Python, o nosso dataset. Tá vendo? Que ele vai descendo certinho. Então, conforme ele vai descendo, ele vai colocando os pontinhos aqui para a gente. Vou botar lá na nossa linguagem Python, na nossa programação. E vai ter aqui, ó, o nosso escopo. Eu vou ter que ter vários escopos, ó. Destination table, quer dizer, o destino da minha tabela. Beleza? Eu tenho aqui, ó, project ID. Essas variáveis aqui são conjuntos, né? Que são solicitados dentro dessa função toGBQ, tá bom? Então, para funcionar, a gente tem que passar ela certinho. E tudo isso separado por vírgula, né? Então, eu passei o primeiro critério, ó. Destination table. Vou passar o caminho completo da nossa tabela aqui, nosso destino. Depois a gente vai fazer na prática também. Aí eu separei isso aqui por vírgula, beleza? Tem uma vírgula grandona aqui. E aí eu coloquei o próximo critério, né? O próximo parâmetro. Vai ser o quê? O nosso project ID. Qual que é o ID do projeto? A gente vai ver isso lá também, ó. Se eu vir aqui no ID do projeto, eu tenho ele aqui, ó. Project ID, que é a nossa primeira parte aqui em cima, né? Eu também posso clicar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, lá em cima. E vai ter meus projetos. Eu tenho o ID aqui, ó, certinho, ó. Então, eu posso vir aqui e simplesmente selecionar e copiar ele aqui, beleza? Então, várias formas ali de você verificar os caminhos para você não errar de jeito nenhum. Então, fique muito atento nesses detalhes. Outro parâmetro aqui, ó. If existe, quer dizer o quê? Ele basicamente vai perguntar para você, né? O nosso parâmetro vai ser o quê? Se a tabela existir. No nosso caso, a gente vai simular carregar um dado sobre produto, né? Mas, beleza. Se tiver já uma tabela de produtos no meu banco de dados, o que é que você quer que eu faça? Mas, nesse caso aqui, replace, ele vai fazer o quê? Ele vai apagar tudo e vai carregar os dados, né? Ele vai substituir a sua planilha. Eu vou até aqui embaixo, vou colocar uma observação para vocês aqui, ó. É replace, né? Vou colocar aqui, ó. Replace vai ser igual substituir... Cortei o vídeo aqui, adiantei só para deixar a nossa observação, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Replace vai substituir a antiga pela original. Então, ele vai pegar essa tabela que está lá e vai substituir pela nossa nova aqui, beleza? E o método append, ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar dados no fim da tabela. Então, basicamente, ele vai pegar, ó, vou manter o que tem aqui e eu vou só adicionar os dados embaixo, né? Então, ele vai ir lá e vai inserindo os dados. Ele vai inserindo, ele vai inserindo. A gente vai ver isso aí na prática também. No nosso caso, só para o nosso teste aqui, eu vou fazer um replace. Eu vou pegar se já existir no banco. No nosso caso, ele não tem nada ainda, né? Ele vai criar para mim. E aí, a próxima carga, se eu executar isso de novo, ele vai pegar isso e vai substituir, beleza? E o parâmetro aqui que a gente tem que passar são as credentials, né? Beleza, eu vou colocar meu data frame nesse caminho completo, tá? Mas e qual que é a validação disso? Eu tenho acesso? Eu posso inserir esses dados? Então, eu tenho que passar esse parâmetro aqui, ó. Então, eu vou passar o credentials, que é uma função, né? Dentro do toolgbq. E qual que vai ser a minha credencial? Eu armazenei ela nessa variável aqui, ó. Credencial, beleza? Então, eu coloquei, ó, credentials, que é a função. Eu coloquei é igual credencial, tá bom? Só para você ver detalhado aí como que funciona cada coisa. Então, tá certo. Vamos simular que você está pegando o meu código ali e vai transferir ele para a sua tabela aí que você criou no seu projeto do nosso curso, né? Então, eu vou passar aqui, ó, edf.truegbq e vou colocar, ó, destination table. Então, eu vou lá no meu projeto, né? E vou ver, ah, não, eu quero armazenar minha tabela nesse banco de dados, alopaito. Então, eu vou pegar esse caminho completo do meu ID em conjunto de dados, né? Então, eu vou simplesmente, ó, eu posso vir aqui e selecionar e copiar. Ou então, já tem um atalhozinho aqui, ó, copiar, parar de transferência. Eu vou dar um clique nele aqui e vou vir aqui e substituir, ó. Dentro do aspas simples, eu vou substituir aqui. Beleza. Esse vai ser a minha tabela de destino. O meu caminho completo, né? Só que aqui eu tenho o projeto e o dataset. E qual que é o nome da minha tabela que eu queira inserir lá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto. E agora eu vou inserir o nome da tabela, né? Vou colocar aqui, ó, tabela de produto. Vou colocar aqui, ó, produto. E não existe essa tabela aqui no nosso dataset do Google BigQuery. Então, aqui, ó, deixei a observação pra você ver. Substituir pelo nome correto da sua tabela, né? É, e eu vou colocar a observação aqui, ó. Observação, caminho completo. Caminho completo. Beleza. Seria a observação só pra você não se perder aí. E aqui também, ó, o próximo aqui vai ser o ID do projeto, né? A gente já pegou ele aqui em cima, tá vendo? Tem o ID do projeto. A gente pode ir lá, também, mesma coisa aqui, ó. Pegar o ID do projeto aqui. Ctrl C, Ctrl V. Nessa parte de Destination Table, se você deixar ele sem essa primeira parte também, ó, que é o ID do projeto, ele vai funcionar da mesma coisa. Então, aqui você pode passar o seu dataset e o nome da tabela que você quer criar, ou então substituir no caso, né? Mas aí você pode deixar o caminho completo também, ele vai funcionar e vai executar do mesmo jeito. A gente vai vir na prática também. E aí eu peguei o ID do projeto e colei aqui. Beleza. E o if existe, né, o meu parâmetro. Se existir essa tabela, eu quero que ele faça o quê? No meu caso, eu quero que ele passa fogo lá, exclui tudo e recarrega novamente. Então, ele vai substituir. Depois a gente faz o teste com o método append também para a gente carregar históricos, né? É muito importante também. Muitas vezes a gente vai ter históricos de cargas ali. E credencial, igual credencial, a gente já viu isso. Então, eu vou rodar essa parte aqui também. Ele vai rodar, né, ele vai pegar meu data frame e vai levar lá para o nosso Google BigQuery no caminho completo que a gente passou aqui. Então, ele já carregou, né, seis segundinhos aqui. Demorou até um pouquinho. Carregou 100%, mostrou que está ok. Vamos lá no nosso Google BigQuery? Beleza. Então, não apareceu nada aqui ainda, né? Mas eu tenho que o quê? Fazer a carga da minha página. Eu posso fazer... A carga não, né? O refresh ali da minha página. Então, eu posso vir aqui e dar um refresh na página geral. Ou então, no meu dataset, está vendo? No meu dataset eu tenho os três pontinhos aqui. Posso clicar nele aqui, ó. Três pontinhos. E vir em atualizar conteúdo. Ele vai atualizar e aí ele vai aparecer a nossa tabela aqui, ó. Olha para você ver. Passa de mágica. O Python já fez tudo para a gente aqui. Mágica não, né? Você está treinando ali na linguagem de programação. Então, tem aqui todas as informações que a gente já viu, né? Sobre o nome de cada tabela. Você pode ver mais detalhes, data de criação. Tudo aquilo que a gente já viu. Mas eu vou clicar em visualizar para ver se foi certinho. Então, quer dizer que funcionou certinho, né? Se eu chegar aqui e mudar a minha planilha por acaso, né? Rodar esse código novamente. Ele vai substituir a minha planilha. É a minha planilha não. A minha tabela aqui no banco de dados, né? Vamos lá na planilha original. Vou pegar aqui, ó. Na planilha de produtos. Vou fazer uma alteração aqui só para a gente ver tudo rodando. E aqui abriu o Excel. Eu vou pegar essa TV aqui, ó. Vou transformar ela em TV... Sei lá. TV grande. Vou colocar TV grande. Vou colocar aqui 98 polegadas. Nem sei se existe isso, mas eu vou colocar aqui. Pelegadas. Não deve existir, não. Mas eu vou só alterar. Vou alterar aqui. Vou salvar aqui a nossa planilha, né? Depois a gente vai buscar essa TV aqui, ó. Vou até dar um Ctrl C aqui. E vou rodar o nosso código novamente. Salvei. Vou lá no nosso código. Vou rodar tudo, ó. Vou executar tudo aqui. O que é que eu tenho que fazer? Ele tem que manter as 50 linhas, né? Porque eu não excluí, nem alterei a questão de estrutura, né? Não excluí nenhuma linha. Ele tem que somente alterar os nossos dados. Então, vamos lá. E agora eu vou abrir a nossa tabela novamente, né? Produto. Vou clicar aqui em visualizar. Vamos ver se tem a nossa TV grande aqui. Vamos buscar ela aqui, ó. Ó. Já chamo ela sem nem precisar de fazer o select. Está aqui, ó. TV grande, 98 polegadas. E aí, eu devo estar na frente, mas... Deixa eu tirar aqui de novo. Me tirei da frente e mostrou aqui, ó. 50 linhas certinho. Então, não teve alteração nenhuma. Os nossos dados foram substituídos com sucesso. Então, é isso aí. Você já sabe extrair, né? A gente já sabe tirar do Google BigQuery, fazer tratativo. Depois voltar para o Google BigQuery. Pode extrair ali de vários dados de origem diferente e levar lá para o nosso Google Cloud, né? BigQuery. Então, é isso aí. Funcionou. Você já está ficando fera aí, né? Já está ficando top ali nas suas linguagens de programação. Então, a gente consegue tirar lá a informação do Google BigQuery, levar para qualquer lugar. Ou pegar ali informações de qualquer lugar. Armazenar no DataFrame, levar para o nosso Google BigQuery. E depois a gente vem fazendo mais aulas avançadas, né? A gente vai mostrar para vocês como faz isso com variáveis. E também a gente vai aprender a executar algum comando antes, dar um delete ali antes. E também a questão de histórico. Muitas vezes você vai ter que armazenar históricos de dados, né? Então, basicamente você vai... Hoje eu carreguei essa tabela. E amanhã eu carreguei quais dados? A gente vai aprender a armazenar todo esse histórico aí no Google BigQuery também. Então, abraço e até a próxima aula. A gente vem com mais métodos avançados aí. E amanhã eu carreguei essa tabela.